Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E nesse vídeo, é claro, né, eu vou comentar mais assuntos e novidades a respeito dessa nova temporada do Fortnite Battle Royale que foi lançada hoje. E é o seguinte, pra começar esse vídeo, eu quero falar sobre os itens. Hoje, manos, muitos itens foram colocados no cofre e alguns itens voltaram no jogo também, e é sobre isso que eu quero falar agora com vocês. Olhem só, primeiramente, então, eu quero falar dos itens que foram removidos. Olhem só, está aparecendo aí na tela todos os itens que hoje foram colocados no cofre. Lembrando, como a Epic Games não coloca mais as notas do patch lá no site deles, desde o início aí do capítulo 2, leva um certo tempo, né, pra comunidade acertar, né, 100% todos os itens que foram removidos e todos os itens que voltaram. Ou seja, pode ser que essa lista não está 100% correta, pode ser que ainda faltam alguns itens, tá ligado? Ou seja, pode ser que além de todos esses itens, outros também foram removidos, mas por enquanto, são essas informações que eu tenho pra passar pra vocês. Olhem só, itens, então, né, colocados no cofre até o momento. Espingarda Tática, todas as raridades, exatamente, a Tática hoje foi finalmente removida do Fortnite. Eu falo finalmente não porque eu queria que ela fosse removida, muito pelo contrário, eu gosto bastante da Espingarda Tática, mas pra quem não sabe a Tática, ela tava no Fortnite desde o início do jogo, há muito, muito tempo atrás, e agora, ela foi colocada no cofre pela primeira vez. Outro item removido foi a Pistola, Raridade Épica e Lendara, SMG Rapid Fire, Raridade Rara, Épica e Lendara, a Submetralhadora, Todas as Raridades, um item, né, que era muito importante e agora foi removido também, Rifle de Caça, Raridade Épica e Lendara, o Launch Pad, né, o famoso Jump, também foi colocado no cofre, aparentemente. Eu não gostei disso, né, porque eu gosto muito do Jump, mas enfim, a Bomba de Fedor, e isso faz sentido, né, porque a gente só encontrava a Bomba de Fedor na temporada passada, matando os saqueadores, e agora, eles não estão mais no mapa, e o último item, né, que a galera descobriu que foi removido, foi a Granada de Engodo. Então, até o momento, essa é aqui a lista dos itens que foram removidos do jogo, então, se o outro item, né, foi descoberto, que saiu também do game, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal, mesmo assim, já deixe embaixo nos comentários, o que você achou dos itens removidos hoje, se você gostou disso ou não. E agora, então, eu quero falar dos itens que voltaram hoje no Fortnite Battle Royale, e essa lista também tá bem cheia. Olhem só, uma arma que voltou hoje, né, que com certeza deixou o pessoal bem empolgado, foi a Pump, exatamente. A Pump Shotgun voltou hoje no Fortnite, já que a tática, né, foi removida, agora a Pump voltou, e não foi somente ela, a Espingarda de Combate também voltou, isso mesmo. Bom, se eu não me engano, a Pump nunca ficou no jogo, né, junto com a Espingarda de Combate, e agora, você pode encontrar, então, três Espingardas aí numa partida. A Espingarda de Carga, né, que já tava na temporada passada, a Pump, e também a Espingarda de Combate. Outro item que voltou hoje no jogo, é a Granada de Onda de Choque, eu sinceramente gosto muito desse item, fiquei bem feliz com essa notícia, porque vale lembrar vocês que na temporada passada, eles lançaram, né, o item mítico do Meow, que era o lançador de Granada de Onda de Choque, mas agora, né, como o Meow foi removido do mapa, o item mítico dele foi removido do jogo também, eles colocaram de volta, então, a Granada de Onda de Choque, né, comum que você pode encontrar aí nos baús. O Kikante, pelo jeito, também voltou. A Granada de Dança voltou hoje no jogo, eu sinceramente acho esse item muito icônico também. O Fortátil também voltou. O Rifle de Assalto com Mira, eu não gosto muito desse item, né, nunca me debei com essa arma, mas é uma arma, né, que tava no jogo há um bom tempo atrás, então, se você gostava, pode ficar feliz com essa notícia. A SMG Tática também voltou hoje no jogo, uma arma que eu sei que muita gente gosta. A SMG comum, né, como eu disse antes, foi removida, então agora a Tática voltou. E o último item que o pessoal descobriu que voltou hoje no Fortnite foi o Revolver, nas Raridades Épico e também Raridade Lendária, ok? Então tá aí, né, a lista dos itens que voltaram, assim como a lista dos itens removidos, não foi descoberto 100% todos os itens que voltaram hoje no jogo, então assim, né, que tiver outra atualização a respeito de itens removidos e que voltaram no jogo, é claro, como eu disse antes, eu atualizo vocês aqui no canal a respeito, né, do loot no jogo nessa temporada 4 do capítulo 2, uma parada muito importante, com certeza. Então assim, né, como os itens removidos, deixe nos comentários a sua opinião a respeito dos itens que voltaram hoje no jogo, se você gostou dessas novidades ou não. E agora há pouco eu comentei com vocês que a Espingarda de Combate voltou no Fortnite, só que um detalhe muito importante é que ela voltou modificada, nerfada, né, pra ser mais específico. Olhem só, como dá pra ver na tela, o dano dela antigamente era de 80, agora 55, o Fire Rate era 1.85, agora 1.7 e o tamanho do Paint era 10 e agora é 8. Então se você gostava muito da Espingarda de Combate, né, fique ligado que agora ela está diferente, está um pouco pior, tá ligado? Ela foi nerfada, mesmo assim, é claro, acho que a Espingarda ainda está muito boa pra você utilizar nas suas partidas. E acabei de descobrir, mano, o outro item que foi removido aí do jogo hoje, tá, pra completar a informação então dos itens removidos, que foi a pistola sinalizadora. Essa arma tinha sido lançada na temporada passada, então ficou pouquíssimo tempo disponível no Fortnite. Eu sei que muita gente, né, gostou bastante desse item, mas infelizmente hoje a pia sinalizadora, né, foi colocada no cofre. Mas se você gosta bastante do item, não fique tão chateado, lembrando, né, que os itens que são colocados no cofre podem voltar no jogo a qualquer momento. E uma parada muito importante com relação aos itens é que nessa temporada os baús foram nerfados. Aí você me pergunta, Vagabes, como assim os baús foram nerfados? Eles foram nerfados no spawn rate. Não sei se vocês sabem, mas já faz um bom tempo que Epic Games mantém o spawn rate dos baús em 100%. Ou seja, onde você sabe, né, que tem baú, você vai nesse local que tem o baú, você sempre vai encontrar ele. Mas agora isso mudou. Quem jogava Fortnite durante o primeiro capítulo deve lembrar que naquela época o spawn rate não era 100%. Ou seja, de vez em quando, né, onde você sabe que tinha baú, você encontrava o baú, ou às vezes você não encontrava, tá ligado? Ele poderia estar lá ou não. Só que desde o início do capítulo 2, se eu não me engano, o spawn rate virou 100%, ou seja, os baús sempre estavam, né, no mesmo local. Só que agora, né, como dá pra ver na tela, o spawn rate mudou, manos. O spawn rate mínimo de 100% agora é 50% e o spawn rate máximo dos baús de 100% agora é 70%. Ou seja, na sua partida, nunca vai ter 100% dos baús no mapa disponíveis, tá? Vai ter no mínimo 50% e no máximo 70%. Então aquele local que você sabe, né, que tem baú, agora pode não ter baú na sua partida e isso vai depender, é claro, da sua sorte, tá ligado? Então tá aí uma informação muito importante que agora, nessa temporada, os baús foram nerfados, ok? E por fim, Guers, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre correções de bugs. Hoje, como teve atualização massiva, obviamente, alguns bugs foram corrigidos. Olhem só o que a Epic Games colocou no site deles. Problemas resolvidos no patch da versão 14.0. Problemas gerais. Retângulos e linhas aparecendo no HUD. Battle Royale. Balão da água temporariamente desabilitado. Esse bug aqui, muitas pessoas, né, estavam me mandando imagens que não inventaram. O balão da água estava desabilitado e agora o bug foi corrigido. Modo criativo. Travamento em consoles ao tentar alterar o nome de um dispositivo. Salve o mundo. Troféus do PlayStation 4 não estão sendo concedidos corretamente. E mobile, símbolos no nome de jogadores e de hubs criativos. Então, se você estava sofrendo com algum desses problemas, agora todos eles já foram solucionados, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. A sua opinião a respeito dos itens removidos hoje do jogo. Itens que voltaram aí no Fortnite também. Se você gostou dessa mudança aí no loot dessa temporada ou não. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande esse vídeo para os seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. Para todo mundo ficar ligado nessa mudança dos itens dessa temporada. Com certeza, um assunto muito importante. Afinal, todo mundo tem que saber dos itens que são nerfados, modificados, removidos e que voltam no jogo. É uma parada bem importante, com certeza, né? Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui!